E aí galera, tá lapidadinho de 10 enchendo, aqui a porca tá cheia, ixi, meu Deus do céu, não quer pegar o drone, lá lapidadinho de 10 aí, e o troco de 12. E aí 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 Quando ele começar a voltar, ele tá 4 mil. Você vê que ele começou a esticar um pouquinho mais rápido que ele tá 5 mil. Aí vai dar guerra embaixo dos balões. Vai cair tudo aí. Olha o preço que o bicho pega agora. É... A manhã é um pouquinho, mano. Tá bonita a manhã. Tá bonita. Cozinha, já pegou? Quanto milho ele acha? Se ele começar a voltar pra 4. Ó, vai aí. Aí agora... O caralho e o total dele tá onde? Corraremos. Ó o que mesmo, gente. Ó o que mesmo, gente. Ó o que mesmo, gente. Ó o que nós estamos aqui de palco. Lá tá fechado. Tá, da criança. Ó o que mesmo, gente. Lá tá fechado Jesus, né? Tá, do the lobo. Foi só mais ainda. Aí, acorda, hein? É isso, né? Acho que já tem queimar nada, né? Hã? Té, primeiro. Aí, de algo que eu tomo uma mão seca e ele tinha visto. É isso aqui, ó. É um para o Brasil. Tá, a gente. Tô rápido o vento, hein? Valeu, rapaziada, é nóis Rapidadinho de 10 Tamo junto aí, obrigado aí, rapaziada Que me convidou aí pra ser mais a filme Obrigado